Oi gente, bonjour, aqui de volta antes de lançar meu primeiro capítulo. Ontem eu engarrafei vinho, hoje também, aí hoje eu digo, ah, eu vou filmar para mostrar para o pessoal como é que eu faço. Duas vezes por ano eu engarrafo vinho, no verão, antes do verão, no mês de junho, e lá essa época para passar o inverno com o vinho. É uma maneira econômica de consumir, para aqueles que gostam de consumir vinho na mesa, é uma maneira bem em conta, né, porque a gente compra em grande quantidade. Pronto, aí eu vou precisar do vinho, das garrafas e de rolha, simplesmente, né, pronto. Material, funil e etc. E aqui é a maquinazinha para colocar as rolhas, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu estou aqui naquela sala onde eu fiz meu lançamento ontem. Olha, vocês estão escutando? É pepita, por isso que eu gosto de... Mas eu encontrei um cantinho ali, bem tranquilo, quando eu vou começar a fazer meu primeiro capítulo, eu vou filmar. Pronto, isso aqui é aquele estábulo, antes era um estábulo, e eu hoje coloquei um aquecedorzinho a gás, para poder ficar enchendo minhas garrafinhas, né. Pronto, isso aqui era um estábulo, porque eu já disse a vocês, era uma fazenda, e pronto, aí a gente fica tranquila aqui, sem muita zoada. Eu vi que no outro vídeo tem pepita que está gritando, eu escutei, e o galo, o galo está ali, porque o galinheiro é aí, naquela janela, atrás, pronto. Aí é aquela comédia. Olha aí, gente, de volta, para explicar para vocês o processo do engarrafamento a domicílio, ou a um domicílio, não me lembro mais como é que ela diz, mas é uma maneira mais em conta para consumir, né, quando os amigos chegam, mas não é um vinho. Ontem eu engarrafei, como eu disse a vocês, eu engarrafei um vinho superior, 10 litros de vinho superior. Hoje esse aqui é vinho de tabla, de mesa, um vinho de mesa, ordinário. Você não enche até o final, até aqui está bom, porque é por causa da pressão do ar. Como vocês sabem, a gente pode fazer isso porque o vinho, ele envelhece na garrafa. Você pode deixar, passar dois, três anos, mas normalmente o vinho assim que a gente faz aqui, como não é o mesmo processo industrial, aí a gente tem que consumir rápido, mas consome, porque eu faço no verão e faço no inverno e a gente consome tudo, né. Chega um amigo, ou na sexta-feira de noite a gente gosta de abrir uma garrafinha e tomar um aperitivo e etc. Sim, o vinho, contrariamente o uísque, ele é, o vinho pode envelhecer na garrafa e o uísque não. O uísque, eu não sei se vocês conhecem, vocês veem na garrafa do uísque, tem escrito 10 anos de idade, 20 anos de idade, 12 anos de idade. Por que o uísque, ele envelhece no barril, no barril de carvalho, não importa. Ele envelhece pra depois ser engarrafado. Eu acho que é isso, se eu não me engano, é esse o procedimento do vinho. Do uísque e o vinho não, o vinho você pode deixar na garrafa e envelhece, e tem vinhos que ficam melhores quando tá envelhecido, com o vinho envelhecido. E sobretudo, quando o vinho é fabricado em barril de carvalho. Por que o barril de carvalho, a madeira, dá um gostinho, tem uma interação entre a madeira e o produto, o vinho. E dá esse gostinho açucarado que eu gosto. Gosto de vinho um pouquinho açucarado, não muito, mas um pouquinho açucarado, com gosto de fruta. É, como eu tava, aqui perto, a 50 quilômetros daqui, porque aqui é uma grande produção, é uma região produtora de vinho. Essa região que eu tô aqui é uma grande produtora de vinho dos famosos vinhos de Bordeaux, conhecido no mundo inteiro, né? Mas tem outras apelações também na região. Mas aqui perto de mim tem um produto, um aguardente, que se chama conhaque, porque foi inventado na cidade de Conhaque, fica aqui a 50 quilômetros. E o conhaque é feito também de uva, porque aqui na região os solos, é um solo calcário e argiloso. E é muito bom pra produção de uvas. E aí, uvas brancas, uvas pretas, marretins, e muito bom pra produção. Pronto, vou encher outras, às vezes, e depois eu vou colocar a rolhezinha. E depois eu vou filmar a minha capa, porque minha capa foi eu que inventei, com a capa, fabricada. Fabricada por minhas mãos. Pronto, eu pego uma rolinha aqui, a rolha tem que ser molhada. Eu não sei se vocês vão ver, mas eu vou... Você coloca a garrafa aqui, nessa maquinazinha, que a gente compra no comércio, por todo que ela tem. Todo supermercado tem essa máquina. E é só fazer um pouquinho de força. E pronto. A garrafa está pronta para consumir. Tá vendo? E conserva bem o vinho. Tá. Olha aí, gente. Ainda agora, eu disse... Eu fiz uma cave, com minhas próprias mãos. Mas não é cave, não é adega. Antes aqui... E olha, eu só fiz esse estagério ali. Para botar minhas garrafas. Pronto. Já enchi, tudo terminou bem. Não quebrei nenhuma. E eu coloco aqui, pronto. Isso aqui antes era uma... Tá vendo o ferro aí, no meio? Era para pressar a uva. Que vinha aqui dentro desses negócios. Quando a gente chegou aqui nessa casa, já tinha. Aí eu aproveitei para decorar. Não tem muita luz. Era um espaço que eles utilizavam antes para pressar o vinho. A uva para fazer vinho. Pronto. Aí eu aproveitei e fiz minha adega. Construí esse negocinho em madeira. Aí o vinho fica deitado. Para evitar... Justamente para que o vinho fique em contato com a rolha. Porque quando está em contato com a rolha, aí... Evita de apodrecer a rolha ou... Ou mofar. E estraga o vinho. Pronto. Aqui está fazendo... O termômetro ali está fazendo 5 graus agora, nesse momento. Não é uma temperatura ideal para conservar o vinho. Eu fiz isso aqui porque aqui é a bagunça da gente. Eu coloco minhas garrafas aqui. Eu esterilizo. E fecho. Tem certas que estão fechadas. Tem outras que não estão fechadas. Porque... Eu não esterilizei. As que estão abertas. Mas tem que esterilizar para não gastar o vinho. Senão fica... Se transforma em... Em vinagre. Aqui dentro a temperatura está melhorzinha. 25 graus. Eu fiz meu foguinho hoje de manhã e fica esquentando a casa. Pronto. Eu vou ficando por aqui. A semana que vem... Vocês olhem o meu primeiro capítulo. E... Vocês digam. Dê a opinião de vocês. Façam como vocês quiserem. Beijo a todo mundo. E a bientô. Tchau.